E gente, hoje é quarta-feira de cinzas, um dia importante para os católicos e na região várias missas estão sendo realizadas desde o início da manhã. Eu vou chamar a Melissa Alcântara, que tem pra gente agora toda a programação, né Mel? Bom dia. É isso mesmo, Jéssica. Bom dia pra você, pra todo mundo que está assistindo a gente. Olha, as missas aí da quarta-feira de cinzas, elas abrem a campanha da fraternidade. E o tema da campanha deste ano é bastante oportuno. Fraternidade e fome. Eu digo isso porque pesquisas mostram aí que mais de 30 milhões de brasileiros enfrentam atualmente a insegurança alimentar. E o que é isso? É quando a pessoa não tem certeza que vai ter a próxima refeição. Então, com a campanha da fraternidade, o objetivo é promover aí ações pra diminuir esse grande problema. E tudo isso tem o start hoje, durante a quarta-feira de cinzas. E pro católico que não participou das missas da manhã, tem várias outras missas que vão ser realizadas ao longo do dia. Eu vou falar aqui algumas das cidades aí da nossa região. Aqui em Rio Preto, às sete da noite, tem missa no Santuário São Judas Tadeu e na Catedral de São José. Às sete e meia, na paróquia Menino Jesus de Praga e na paróquia Santa Teresinha. Já em Araçatuba, tem missa às sete e meia da noite, na Igreja Matriz e também no Santuário São João Batista. Em Presidente Prudente, tem missa na Catedral a partir das sete horas da noite. E em Catanduva, tem missa na paróquia São José a partir então das sete e meia da noite. Jéssica. É uma programação toda especial. Foi importante você dizer pra gente sobre essa campanha, esse ano da fraternidade, que tem aí o combate da fome, Mel, porque só uma informação importante que acho interessante a gente trazer. O Brasil, ele retornou pro mapa da fome segundo a ONU. Então a gente vê aqui, segundo a própria organização, em 2014 o país havia saído desse mapa da fome. Em 2015 acabou voltando pra esse cenário e esse cenário ele se intensificou durante a pandemia de Covid-19. Então a gente vive numa situação muito complicada e a gente precisa ajudar, né, fazer tudo que estiver ao nosso alcance pra gente conseguir sair de novo desse mapa e dessa realidade. Obrigada pelas informações.